Aí ó, você vem na Reste Área Tá aberto Aí você quer usar o caralho do banheiro Quer usar o banheiro Quer que o Trocadrive seja um cachorro Quer que o Trocadrive seja um filho da puta Né? Você quer usar o banheiro Como é que tá isso aqui? O Reste Área que tá aberto pros Trocadrive Né? Olha aqui a situação do lugar Olha aí O cara vai vir pra fazer uma cagada Tem que cagar aonde? No cu da mãe do cara Né? Por que não bota a porra lá fechada lá atrás? Esse que é o nosso Estados Unidos bonito aí Um lugar bom e o caralho, né? Tá tudo fudido Arrachar pro povo entrar aqui no banheiro Não tem banheiro pros Trocadrive Ó a Trocadrive Vocês tem que se fuder, velho Vocês querem ser Trocadrive? Tem que se fuder Mandar esse governo Esse governo de transporte Pra puta que pariu Não dá cagada debaixo da trela ali, né? Vai ser a maneira